O SL está perguntando assim, quanto tempo está demorando para fazer a mudança de status de turista para estudantes, doutor? Pelo menos um ano. É o que tem apontado aí os tempos de processamento desses casos, e a gente tem vários que vão bem mais de um ano. Tem gente que adora, porque está aqui e não está precisando estudar ou pagar, mas tem pessoas que, quando é inglês, as classes iniciam continuadamente também, você sempre tem uma turma iniciando. Mas quando é um programa definido, que te dá um grau de bacharel, alguma coisa assim, ele só inicia ou em janeiro ou em setembro. Então, aí complica a vida, porque a pessoa tem que esperar mais um semestre até poder iniciar a aprovação, depois da aprovação. Então, está demorando bastante ainda, está longe do ideal.